O que é o Palácio do Planalto? E o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga hoje os dados da Balança Comercial de julho. O anúncio será feito às três e meia da tarde em entrevista a jornalistas no auditório da Secretaria de Comércio Exterior aqui em Brasília. A balança comercial é a diferença entre as importações e exportações. Quando o país vende mais para o exterior do que compra, a balança é positiva. No acumulado do ano, o saldo está positivo para o Brasil em mais de 4 bilhões de dólares. Luana Karen, direto do Planalto.